Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os produtos escolhidos para penteadeira cápsula de abril. Tem bastante coisa bacana, tem algumas coisas mais antigas, coisas de edição limitada, infelizmente, vocês sabem que eu tenho bastante coisa de edição limitada, né gente? Então eu tenho que colocar elas pra uso também e a gente vai conversando ao longo do vídeo, tá bom? Então vem comigo. Então vamos lá gente, vamos começar com os produtos de pele que eu separei esse mês pra penteadeira cápsula, tá? O primer continua o mesmo da Mary Kay, que é a loção matificante, porque vocês sabem que ele está no meu project pan, então eu tô pra terminar com ele, falta pouquinho, então eu quero ver se eu consigo terminar com ele esse mês. Confesso que mês passado eu quase não usei ele, eu quero ver se eu uso mais esse mês pra realmente terminar com ele de uma vez. Base, aí eu separei duas bases, como vocês sabem a minha base da Vult acabou, então peguei uma nova base pra ficar no lugar da Vult no project pan, tá? Então a minha escolhida pra terminar agora é essa base aqui da Sleek, tá? Sleek Makeup, é a Life Proof Foundation. Ela é uma base que eu ganhei de presente de uma amiga querida aqui da internet, a Paula, e essa base ela promete de média a cobertura full e ela é oil free. É a base que eu tô usando hoje, tá? Ela vem com 30ml, é uma base bem fluida e eu acredito que eu consigo terminar com ela rápido, assim, porque ela tá já em menos da metade, então é a base que vai ficar comigo na penteadeira até eu terminar com ela. Então se eu não conseguir terminar esse mês, mês que vem ela continua e assim por diante, tá? O acabamento dela é um acabamento mate, mas é um mate confortável. É a base que eu tô usando hoje, acho que eu já falei, né? Desculpa se eu tô repetitivo, mas enfim. E a outra base que eu separei é a base da, quem disse, Berenice, a base de alta cobertura. Essa minha aqui ainda é da embalagem antiga, eu sei que a, quem disse, Berenice, né? Renovou toda a sua a sua coleção de maquiagem com embalagens novas, enfim. Mas a minha ainda é da versão antiga. É uma base que eu gosto, ela tem um acabamento mate, tá? É uma base sequinha, ótima pra quem tem pele oleosa. Ela diz ser alta cobertura, mas eu não considero ela, assim, alta cobertura. Eu considero uma média, média boa, tá? E ela tem fator de proteção 15. Então vou usar essas duas bases esse mês. O corretivo continua sendo o mesmo também, pelo mesmo propósito do primer, tá? Porque ele está no meu Project Pan. É o corretivo No Filter da Colourpop, foi o que eu usei hoje também. E eu gosto bastante desse corretivo aqui, porque eu acho que ele dá uma iluminada, ele é bem sequinho, tá, gente? Então se você tem essa área mais ressecadinha, hidrate muito bem ela, porque senão ele pode marcar, pode craquelar, porque ele tem um acabamento bem sequinho, bem sequinho mesmo, tá? Mas eu gosto bastante dele, tá? Bem no finzinho. Eu já tô tendo que tirar praticamente o... Sabe essa negocinha que vem pra tirar o excesso? Então eu acho que vou ter que tirar esse negócio já já pra conseguir raspar o fundinho dele ali, porque tá terminando. Aí, pó! Continuei também com o Prep and Prime. Ó, ele deu uma leve baixadinha, tá, gente? É um pó desses branquinhos, né? É um pó finalizador pra tirar o brilho da pele. Ele dá uma disfarçada em poros também. Continua comigo também o meu pó da Marchette, que é o pó compacto com fator de proteção 30. Esse aqui é na cor Beige Médio. É um pó que eu gosto de usar no dia a dia, gente, pra selar protetor solar, tá? Então quando eu quero dar uma coberturinha pra ficar em casa mesmo, eu gosto de usar esse pó. Então por isso que ele tá aqui na penteadeira comigo. Vai ficar por aqui. E o outro pó que eu separei esse mês foi o pó banana da Zanf, que é um pozinho solto. Esse aqui é um pó fixador. É um pó amarelinho, né? Banana, tá? Pra selar a pele. Então eu gosto bastante pra selar corretivo, pra selar a base, pra ela durar mais tempo também. É... Então quando eu preciso sair, apesar que agora nós estamos na quarentena, então praticamente não estou saindo de casa, não é mesmo, gente? E eu espero que vocês também não. Quem puder, fique em casa. Mas se você não puder ficar em casa, tome todas as precauções, tá bom? Mas voltando. É um pó realmente pra selar a maquiagem, tá? Então quando eu quero que a maquiagem dure mais tempo, eu venho com ele e selo toda a pele com ele. Bronzer. Eu separei, gente, esse aqui eu tirei realmente do fundo do baú. Que é o meu... O meu bronzer da Bourjois. Esse aqui eu não vou ousar dizer o nome, gente, porque eu não sei. Delice de Poudre. Não sei como é que fala. Enfim, é o famoso bronzer de chocolate da Bourjois, tá, gente? Esse meu aqui é na cor 52. E ele tem um tom bem quente, tá? Ele não é um tom pra fazer, por exemplo, contorno. Esse aqui é o bronzer na mais pura essência do produto. Bronzer. Pra bronzear a pele. Então quando eu quero dar aquela queimadinha na pele, eu venho com ele, tá? Eu separei um outro pó aqui também, gente, que ele tá aqui, mas eu ainda não entendi exatamente como que ele funciona. É um pó que eu tenho há bastante tempo da maquiagem, é uma edição limitada. Esse aqui é o Highlight Powder na cor Creole. Só que vejam só, ele é assim. Então ele tem esse fundo branco e tem essas listras em rosa, roxinho e laranja, tá vendo? E ele tem uns brilhinhos muito pequenininhos. Eu não sei se a câmera vai conseguir pegar os brilhinhos dele. Só que assim, gente, pra iluminador, ele não serve, tá? Pra fazer o iluminado, não. Então o que eu tô fazendo? Eu tô usando ele com um pincel bem fofão pra dar aquele glowzinho leve na pele. Mas eu não sinto que ele deixa a pele com glow também. E se você pegar ele concentrado nessa parte rosa e laranja aqui, fizer mais concentradinho, ele até funciona como um blush clarinho, tá? Então eu tô ainda me entendendo com esse pó aqui. Vocês vão ver se eu queparei muito pó, gente. E eu separei também esse pó da Laura Mercier, que é o Satin Losing Powder Glow, tá? Então é o pó fixador da Laura Mercier na versão glow, na cor translúcido, tá? E assim, gente, ele, como o próprio nome diz, ele tem glow, tá? Ele é um pozinho que tem um brilhinho. Ó, ele é bem fininho, tá vendo? E eu vou passar aqui na mão, ver se vocês conseguem ver. Esse aqui, sim, ele tem um leve glowzinho, ó, tá vendo? Só que ele diz ser um pó fixador. Inclusive, eles indicam até você usar aqui na região dos olhos. É, eu não testei ele ainda nessa região pra, sei lá, pra ver como que ele fica, tá? Mas ele, assim, na pele toda, ele fica com glowzinho, sim. Então eu vou usar mais e depois eu venho contar pra vocês o que que eu achei. Aí, de iluminador, eu separei dois, tá? O primeiro é esse iluminador aqui da Diva Amor, pó iluminador na cor Rose Gold 01, tá? É um toque aqui, um pó iluminador aqui de toque aveludado e alta cobertura. Ó, ele tem essa cor aqui. E, gente, ele realmente é bem pigmentado, ó. Tá? Ele dá um brilho super bonito na pele, é bem fininho, bem fininho, ó. Olha que iluminador lindo que ele dá, tá? Bem fininho. E foi um pó que eu paguei super baratinho. Paguei, em média, acho que uns 10 reais nele. Então eu separei esse daqui. E separei também esse iluminador da Colourpop, que foi uma edição limitada do My Little Pony. E ele tem esse tonzinho, ó, meio laranjinha. É o iluminador que eu tô usando hoje, tá vendo? Na verdade, ele não fica laranja. Deixa eu pegar o nome dele aqui pra você, gente. É porque ele tá no panzinho aqui, não dá pra ver o nome. Tem que tirar ele daqui, ó. Essas embalagens da Colourpop, elas são de refil, ó. Tá vendo? Aí o nome vem escrito aqui embaixo. É na cor Star Flower, tá? Então, olha só. Ele é bem brilhante, tá vendo? Então, é o iluminador que eu tô usando. Olha aqui, gente. Ele dá aquela estourada mesmo, tá? Então, lindo, 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 lindo. E de blush, vocês vão ver que os blushes combinam exatamente com esses dois iluminadores que eu separei. O primeiro é esse blush, que também é uma edição limitada da MAC, da linha Proenza Shoulder. É o blush que eu tô usando hoje também, que é esse blush em degradê, combinando com a minha unha. Olha só. Laranja, né? Lindo também. A cor dele é a Ocean City. Ó. E ele tem acabamento mate, tá, gente? Ele é bem pigmentado. Lindo também. Lindo, lindo, lindo. E o outro foi esse aqui do Boticário, da linha Make B. É o Blush Baked, na cor Milan Bronze. É bem antigo também, ó. Ele tem essa cor aqui, então, desse lado é bem avermelhado. Tá vendo? Esse lado aqui é um pouco mais claro e iluminado, né? Então, você consegue usar as duas cores misturadas. E ele é super, super, super pigmentado. Então, tem que ter muito cuidado pra usar ele, gente. Pra não ficar com uma chinelada na cara, viu? Porque o bichinho é pigmentado, tá? Vamos pros olhos agora. Eu vou começar com o Primer. Primer eu separei o Pen Pot da MAC. Esse aqui, ele já tava comigo mês passado. Deixei ele esse mês novamente, porque os Pen Pot da MAC são os meus primers favoritos pra sombras. São sombras cremosas, que são a prova d'água. Então, elas funcionam muito bem como base de sombras. Eu tenho muitos desses potinhos aqui. E esse aqui, ele tem uma corzinha de pele. De pele que eu digo, gente? Da minha pele, tá? Ele fica praticamente no tom da minha pele. Mas ele tem essa corzinha clarinha, tá vendo? Então, ele funciona muito bem como base de sombras neutro, né? Porque ele neutraliza a região da pálpebra, tá? Aí, de sombras. Sombras da MAC também, uma edição limitada. Gente, agora que eu tô olhando aqui, tem muita coisa realmente de edição limitada. Mas eu vou contar pra vocês o que que aconteceu. Essa penteadeira cápsula desse mês, eu não escolhi tudo sozinha, tá, gente? Quem me ajudou a escolher foi a minha filha. Só o que que ela faz? Ela vai nas minhas coisas e separa, sei lá, duas ou três opções pra mim escolher. E dentre as opções que ela me mostrou, eu fui pegando, né? Mas eu confesso pra vocês que se eu fosse montar a penteadeira cápsula sozinha, provavelmente não teria sido essa, tá? Eu teria feito um pouco diferente. Mas, enfim. Eu amo essa paleta. Muito, 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 muito mesmo, gente. Ela é uma paleta de 15 cores, com cores neutras. Então, ela tem dois tons de marrom aqui, ó. Que serve muito bem pra fazer côncavo, pra fazer transição. Ela tem esses tons iluminadores aqui. Ela tem sombra preta. E daí, ela tem aqui alguns cintilantes verde. Tem esse outro cobre aqui, um dourado, um vinho. Essa sombra é maravilhosa também, que ela é um rosé gold, assim, sabe? Linda, 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 gente. E foi a maquiagem... Foi a paleta que eu usei pra fazer essa maquiagem de hoje também. Eu adoro as sombras da MAC. Eu já falei, cansei de falar aqui no canal pra vocês, gente. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu realmente gosto muito. E das paletas que eu tenho, essa daqui é uma, assim, das minhas favoritas. Maravilhosa. Tá? Máscara de cílios, eu separei... Essa aqui continua, pelo mesmo motivo das outras coisas, né? A gente, tô tentando acabar com ela. Eu tô com muita máscara de cílio aberta, então eu quero ver se eu vou terminando com essas que estão abertas. Porque eu tenho outras fechadas que eu quero testar, mas enquanto eu não terminar com algumas... Porque não adianta você ter um monte de máscara de cílios aberta, gente. Máscara de cílios, elas têm um prazo de validade curto, de três a seis meses. Essa aqui é seis meses e ela já tá há mais de seis meses aberta, tá? Então, eu quero começar a controlar um pouquinho mais isso. Então, é a minha máscara à prova d'água que tá na penteadeira cápsula, tá? E a outra é essa daqui, da O2O também. Também. É da O2O e ela é uma máscara de curvatura. Eu tô com ela aqui... É difícil de vocês enxergarem aí, porque eu tô com o olho preto, né? Então, mas eu consigo ver bem aqui. Os cílios, eles ficam bem curvadinhos, bem separadinhos. Ela não dá muito volume, é uma máscara mais de curvatura mesmo. E é aquela máscara que faz um filminho. Então, quando você vai retirar ela no banho com água morna, ela vai saindo pedacinhos, tá? Eu gosto bastante do efeito dessa máscara. Delineador. Tô aqui com o meu slick também. Vai ficar comigo até acabar, gente. Porque ele tá realmente bem no final. Acho que não dá pra vocês verem aí, porque preto, né, gente? Como é que vai enxergar lá dentro preto, tá? Mas eu vou ficar com ele aqui comigo também, até conseguir terminar com ele. E sobrancelha, gente. Eu separei o kitzinho, porque aquele lápis da Maybelline tá assim nos últimos suspiros. Então, eu já separei esse kitzinho de sobrancelhas também. Esse aqui também é da O2O, tá? Assim como a máscara de cílios. Foi o que eu usei pra fazer a minha sobrancelha hoje. E eu adoro esse triozinho aqui. Ele tem três tons de sombra, ó. Um bem clarinho, um médio e um escuro. Eu usei a escura, tá? Mas às vezes eu misturo essas duas. Essa aqui. Se você quiser fazer até um olho todo com essa palhetinha aqui, você consegue, gente, ó. Essa aqui no côncavo, essa aqui no cantinho externo e essa aqui na pálpebra toda. Pronto, você já tem um esfumado marrom lindo, degradê maravilhoso. Elas são muito pigmentadas, muito boas. E agora, pra fechar o vídeo, a gente tem o quê? Os batons! Então, vamos lá. Tenho dois batons da MAC. Um é o Hug Me, que é o batom que também tá no meu Project Pum. E, gente, como é difícil pra mim acabar com o batom. Ele já tá nessa penteadeira aqui, sei lá, há uns quatro, cinco meses já. E ele baixou pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo. Porque, realmente, batom, pra mim, é algo muito difícil de acabar. Porque eu não gosto de repetir batom. Então, eu tô sempre trocando e eu precisava insistir nele, usar ele com mais frequência pra eu poder terminar com ele, né? Aí, o outro é o Real. Que é esse nude aqui, mais amarronzado, quente, lindo. Ele tem acabamento mais... Mate, maravilhoso, gente. Adoro esse batom também. Tenho aqui também comigo dois batons da Colourpop. Esse aqui é o Money Moves. Ele tem esse tom aqui, mais telha, ó, tá vendo? Bem bonito também. Ele tem acabamento mate, mas é um mate confortável. Ele não é muito seco, não. E tem esse outro aqui, da Colourpop também, que é da mesma... Acho que é da mesma coleção. Agora, já nem sei mais. Esse aqui é o Simon Cis. E ele tem esse tom aqui, que é um cor de boca já, um pouco mais rosado do que o outro, né? E temos também um batom vermelho. Olha que lindo. Esse aqui é da coleção da Charlotte Olympia, com a MAC. E é um vermelhão mate, bem vivo, ó. Bem aberto, tá vendo? É o Scarlet Starlet. É isso? Starlet Scarlet. O nome dele, tá? E ele é um batom vermelho de acabamento mate. E de batons líquidos, nós temos somente três. O primeiro é esse que eu tô usando aqui, ó. Que é um tom de marrom. Tá vendo? Achei que ficou bonito com essa maquiagem, hein? Esse aqui é o Nikita, tá? Da coleção Fashion Mimi, com a mais vaidosa. Então, é esse marrom aqui. Um marrom bem chocolate, bem bonito. Ele é muito confortável, tá, gente? Eu tô com ele já há algum tempinho aqui. Tô falando, falando, falando. E não parece que eu tô de batom mate. Porque ele fica uma textura bem fininha mesmo. Gosto bastante dele. Aí nós temos aqui um batom líquido mate da marca Bakery. Esse aqui é um nude. Mas é um nude, assim, mais quente. A cor dele é o I Like To Chai Chai. E esse batom, gente, é maravilhoso. Dura muito, muito, muito. E olha essa embalagem, gente. Linda, né? Maravilhoso, tá? E por último, nós temos um batom poderosíssimo. Bem escuro. Um vinho escuro. Da Too Faced, da linha Melted Mate. Esse aqui é o Drop Dead Red. Ele é um vinho bem fechado. Bem mate. Bem maravilhoso, gente. Lindo. Tá? E é isso, gente. Essa aqui é a penteadeira cápsula de abril. Se a gente for parar pra pensar, gente, parece ser muita coisa. Principalmente em época de quarentena, que a gente quase não sai de casa, né? Mas, vocês sabem que eu gosto de estar maquiada, mesmo estando em casa, por causa do meu melasma. Eu preciso cobrir. Então, eu sempre faço maquiagenzinhas durante a semana. E tem os vídeos que eu venho gravando. Então, eu aproveito esses produtos da penteadeira cápsula também pra gravar os vídeos pra vocês. Aqui pro YouTube, lá pro Instagram também. Lá no IGTV. Se você não me segue lá no Instagram ainda, eu vou deixar aqui pra vocês. Tem aqui na caixinha de descrição também o link, direto lá pro Instagram. Me siga lá também, porque tem muito conteúdo que não tem aqui no canal, que tá lá no Instagram. E tem muita coisa que tá aqui e que não tá lá, né? Mas, eu gosto muito que quando vocês conseguem me acompanhar, tanto aqui quanto lá. A gente vai trocando figurinhas nas duas redes, não é mesmo? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Agora, comenta aqui embaixo qual o produtinho que você achou mais bacana, que você quer ver um pouco mais aqui no canal, quer saber um pouquinho mais. Me conta aí se você faz penteadeira cápsula ou não. Me conta se você tem se maquiado esses dias de quarentena ou não. Vamos conversar aqui embaixo nos comentários, tá bom? E se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de clicar em gostei aqui embaixo pra mim. Me dá um joinha, que assim vocês me ajudam muito na divulgação do vídeo. É importante pro canal. E também se inscreva se você ainda não for inscrito, porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. E é isso. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.